First things first, I'm gonna say all the words inside my head I'm fired up and tired of the way that things have been Oh, 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 the way that things have been Oh, oh, oh É isso aí galera, de Aéreos Dubrou, estamos aqui Chegando aqui na reinauguração VJE Autocar Suspensão e Difusores Lembrando, vamos conhecer o pessoal aí Um pouquinho dessa história Fala seu nome e se apresenta pra galera Gilberto, conhecido como Gil Tudo bom Gilberto? Bom, graças a Deus Deixa eu falar pra você, hoje uma reinauguração da VJE Aí que é uma empresa que tá crescendo Agora deu Deixa eu falar pra você, muito trabalho, né? Muito lá Como que tá sendo pra vocês essa reinauguração, endereço novo, essa história toda? Ah, graças a Deus, eu tava um ano e meio aqui embaixo, aqui, né? Agora pegamos um ambiente maior, pros frebês, clientes, amigos, pra trazer o carro aí E cada vez e não vou no mais Só Fala pro pessoal onde que ficou agora, a Nova? A Nova dá, acho que 100 metros só, onde ficava a outra 100 metros em cima, do Lava Rápido aqui, do Marquinhos, restaurante Sim Do Bruna, que começa com o câmbio Estamos aqui Você tá aqui no meio dessa galera toda É Deixa eu falar pra você, nesse ramo, gerando emprego, trabalhando Você é de Vilna? Eu era de São Paulo, vim pra cá com 12 anos Ah, você veio pequeno pra cá? Da, eu fui pequeno, eu fui pequeno Legal Tava aí com Ivo, mecânico Entendi Aí fui pro Takafuji Pneus, foi pro Stock Car Graças a Deus, estamos aqui, o japonês que era lá de baixo Aí pegamos a sociedade, estamos aqui, trabalhando junto E estamos aí Primeiramente, parabéns, cara E deixa eu falar pra você 17 anos nesse rumo, hein? 17 anos já nesse ramo Não conseguiu sair do ramo Não, nem quero Legal, legal Deixa eu falar pra você Então, o endereço, o endereço novo é qual? Lá era Francisco de Barro, 582, se não me engano Aqui é 200 e... é 222 222? 222 Galera, 222 E telefone pra contato Ó, eu não lembro de cor nosso Mas posso passar o meu 997-85-4789 997? 85-4789 Bom, obrigado aí, Gilberto É, eu acho que a luta é Você está trabalhando É uma empresa aí que está crescendo Parabéns pelo espaço Ficou show de bola Vamos atender mais os clientes Vamos ficar com três elevadores Lá só tinha um só Graças a Deus Nós temos pegado mais dois Sim E aí, meterbrou o coração Estão investindo Opa, agora é Deus Parabéns aí, bro E vamos falar com mais o pessoal aí Que também está nessa batalha, é isso? É nóis É nóis É isso aí, galera Diários do Bro Fala seu nome pro diário Meu nome é André Tudo bom, André? Bom André, notei aí Ó a piscina Reinauguração Ficou bonito aqui, né André? Ah, foi espaçoso Grande, né? Legal Estava precisando de mais espaço Pra poder atender os clientes melhor Até atender mais pessoas Legal, legal André, aqui em Ibiúna A gente sabe que todo mundo se conhece Vocês já estão aí Você está há quanto tempo nesse ramo? Ah, total uns 11 anos já Uns 11 anos já nesse mundo do automotivo Isso Deixa eu falar pra você Aqui ficou enorme Eu vi que tem um espaço show de bola Pra vocês poderem trabalhar pro cliente E praticamente do lado do anterior, né? Isso, é do lado Você tem uns 50 metros, mas dentro de distância Pertinho já Então quer dizer, galera O endereço é o mesmo, né? Isso, só o mundo mudou o número, né? Agora é 222 222 222 Qual que é o nome dele? Você sabe o nome da rua aqui? Rua Francisco de Barro 222 222 Lembrando, gente VJ aí Auto Car Auto Car Ó, meu Traz o carro aí Vem conhecer a galera Eles trabalham já Cada um no seu ramo Já faz bastante tempo, né, André? Já faz tempo E parabéns aí Vocês gerando emprego Fazendo a coisa acontecer, viu? Isso, obrigado Obrigadão, André Vamos pro diário Posso entrevistar a turma daqui a pouco? Pode, pode Está todo mundo aí Legal, legal Estou chegando ainda Chegando a galera A galera vai conversando com o pessoal Isso? Isso, tá bom Valeu, André Obrigado Chique, chique ideia, rapaz Olha lá, homem, até sentou ali Tudo bom? Fala seu nome pra galera Meu nome é Naldo Estou aqui no VJR Curtindo aqui, ó Naldo O que você achou aqui do novo salão aqui? Ficou chique aqui, hein, cara Ficou chique, né? Parabéns Estou de parabéns, pessoal aqui Manda um alô pra galera, então Tudo de bom pra entender, galera Valeu É isso aí, galera Diários do Bru Fala seu nome pra galera Meu nome é Thaís Sou a secretária da UFZ na VJR Autocar Legal Thaís Uma reinauguração aqui Num ambiente da hora, né? Maravilhoso É um sonho sendo realizado Legal, legal Pra você aí Que tá na VJR Ibiúna Com essas estradas Com todas essas coisas Precisa muito, né? Precisa muito, muito Muito de manutenção Sim, exatamente Já precisou de um pneu Vinho novo Já sabe onde se comprar Uma suspensão nova Já sabe onde tem VJR Autocar E tá pronto pra atender vocês Legal, legal Ô, o telefone daqui Qual que é, Thaís? 21-997-27-70-55 Precisa Vou até chamar meu JT1 Na hora Vocês já atendem Já vê o que tem que resolver Rapidinho E lembrando O endereço É quase o mesmo, né? Sim Rua Francisco de Barros 222 Gente, lembrando Aqui o novo endereço Venham conhecer Essa área nova Aqui da empresa, né? Que ficou muito legal, né? Foi um sonho maravilhoso Que conseguimos Então um pouco tempo Deus realizou Ah, Deus é bom Deus é bom Chama a galera Pra vir aqui Visitar você Tem amigos e clientes A partir de segunda-feira Atendimento das 8h às 6h Precisa de 2h Pra chamar VJR Autocar Lembrando sempre, galera VJR Autocar Isso Como que tá a rede social lá? VJR Autocar Legal Legal Lembrando sempre Precisou Liga pra Thaís A Thaís já manda A galera lá Valeu, valeu Obrigado, Thaís É isso aí, galera A galera de Ares Dubrou Fala seu nome Pessoal Boa tarde Meu nome é Milton Michel Tudo bom, Milton? Tudo bem? A luta Deixa eu falar pra você VJR aí A molecada Trabalhando firme Crescendo Ficou bonito aqui, né? Ficou chique a coisa aqui, hein? Legal Você já é cliente aqui? Claro Eles montaram a outra Debaixo aqui É o ventão deles Não, e ficou muito bom O espaço aqui Ambiente, né? Pra eles trabalharem Melhor ainda E você viu que tem salinha Pro cliente ali, bro Excelente atendimento aqui Deixa eu falar pra você Ibiúna Cidadinha Que nós andamos Em tudo que é lugar, né? E essas estradas Acaba Nosso carro Precisando Toda hora O mecânico Primeiro lugar Pra você ver aqui É o VJR Lembrando Suspensão e pneu Bom Então VJR Esse indico Valeu, bro Obrigadão É isso aí, galera Diários do Bro Se apresenta pro Diário E fala seu nome Tudo bom, bro? Joia, mano Começando uma nova história Reinauguração É... Quase no mesmo endereço, né? Pertinho Como que tá sendo pra vocês Um recomeço Num lugar Ficou muito bom aqui, viu? Parabéns, viu? Obrigado, irmão É assim, cara É... Só gratidão, né? Tipo assim Pelo... Esse ano e meio aí Que a gente tava No antigo Endereço E agora Como você mesmo falou, né? Como mudando Mas tipo Poucos metros de distância Apenas E só agradecer, né, cara? Por essa recepção aí Pela... Pelo pessoal, né? Que tá nos auxiliando Como se diga, cara? Na verdade Até tem uma frase Realmente a deixar Que na verdade A confiança É dos nossos Companheiros, cara É o nosso sucesso Sem eles Isso não seria possível Então realmente Só gratidão mesmo Por tudo Por vocês aí Tá nos prestigiando Nesse dia aí Tão especial Pra nós, cara Então Realmente Só gratidão mesmo É um dia especial mesmo, Valdir Porque a gente fala assim Quando a gente vê O pessoal crescendo Trabalhando Lutando Dia a dia Suado A gente tem que valorizar E acreditar Que, que nem eu falei pra você Existe geração de emprego Aqui Não é só atender Aqui tem família Que no dia a dia O ganha-pão Vem daqui Então é um trabalho Não é nada fácil Tudo que é fácil A gente tem que desconfiar Não é, Maldir? E lembrando sempre também É, pra mim Eu me sinto muito feliz Quando acontece Reinauguração Inauguração Aqui em Ibiúna Porque é o nosso povo Trabalhando É o nosso povo Prestando serviço Lutando no dia a dia Pra cuidar do povo Da cidade também Com certeza Então a gente tem que agradecer A vocês Obrigado aí Por estar gerando emprego Por estar atendendo o pessoal E por estar crescendo Que isso é o passo Que vocês estão dando Não é à toa É muito trabalho Não é? Com certeza, cara Exatamente os meninos aí O Gil O André aí O famoso Gilberto, né? O famoso André Fugimoto A Thaís, cara É tipo assim Igual eu falo Eu sempre converso com eles Assim, tipo De uma maneira descontraída Que realmente Eu sou o cara Que paga a dívida Porque na verdade, cara É um prazer Trabalhar com essa equipe aí Cara, uma equipe de primeira Sempre atendendo bem Os clientes, cara É assim Qual a verdade pra você, bro É só realmente Gratidão mesmo, cara Primeiramente Em primeiro lugar, né? Sempre lembrando Deus Em cima de tudo Né, cara? Na nossa frente E o nosso trabalho, né, cara? Tipo assim Como testifiquei A respeito dos meninos aí Cara, é Os caras são nota 10, né? Porque trabalhar nessa equipe Nós estamos nessa equipe junto Não, mas que os caras Realmente As pessoas que chegam aqui Realmente é pra te perguntar Quando chega Perguntam Pô, cadê o Gil? Cadê o André? Cadê os caras? Cara, eu até brinco Eles são caras Só que pagam as dívidas Mas os caras Que é Paulo Trump É os caras E os caras Realmente Eles são bons no que fazem Legal Pai de coração Pai com amor, né? Exatamente, cara Que isso que é o mais importante De tudo, né? Você tipo assim Não só fazer pelo Porque dinheiro É consequência de trabalho Sempre É, cara Mas eles fazem Porque eles gostam de fazer Isso é um prazer Que eles têm de estar Realmente Ajudando De certa forma Contribuindo Com a população E violência Legal, legal Parabéns, viu? Contem com o Diário do Brou E tamo aí Pro que der EBR Um anjo do céu Que trouxe pra mim